Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ESA. Vamos lá? Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação. Essa é uma equação do terceiro grau. E o produto é dado pela terceira relação de Ra, que é x1 vezes x2 vezes x3, é igual a menos d sobre a. Então, para a gente resolver isso, basta a gente reconhecer os coeficientes aqui esse 5 é o a, o menos 4 é o b, o 7 é o c, e o d é menos 10. O produto das três raízes é menos d sobre a. Portanto, x1 vezes x2 vezes x3 é igual a menos d sobre a. Logo, o produto das três raízes será igual a menos menos 10 sobre 5. Menos menos 10 vai dar mais 10 sobre 5. Portanto, 10 dividido por 5, o produto das três raízes será 2. E esta será a resposta correta. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.